Olá, bom dia! Tá no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, direto aqui de Cravinhos, no interior de São Paulo. Bom, na edição de hoje a gente vai rever o que foi destaque ao longo da semana. A gente abre o programa de hoje com toda a repercussão do Sincronize em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, evento de reprodução bovina promovido pela Ouro Fino todos os anos e em várias regiões do país para veterinários e técnicos. O Sincronize edição do Mato Grosso do Sul reuniu técnicos, principalmente veterinários, de todo o estado. O evento de reprodução bovina promovido pela Ouro Fino foi realizado no Centro de Exposição Laucídio Coelho, na capital Campo Grande. Casa cheia para ouvir o que existe de mais moderno em soluções e tecnologias para maior produtividade na pecuária. Esse evento para nós é crucial, ele vem em uma época que a gente está passando pela finalização de uma estação de monta e se preparando para o início de uma outra estação de monta, nesse caso a estação de monta 23 e 24. Então reunir esses técnicos nesse momento para nós, para a gente mostrar todas as oportunidades técnicas, novidades técnicas que hoje a Ouro Fino tem para apresentar todo ano, é a empresa que mais faz experimentações científicas para trazer novidades com a nossa linha reprodutiva. Então é um momento propício. Entre os convidados deste ano do Sincronize em Campo Grande, dois dos principais pesquisadores do sistema de produção da pecuária brasileira, os professores e doutores Pietro Baruzelli na área de reprodução e Gustavo Siqueira na área de nutrição. Nossa ideia é uma instituição de pesquisa que gera resultados, que gera dados e que tem que levar ao campo. Nas reuniões com os veterinários se falava só de protocolo. Hoje, assim, nós estamos ali, uma sumidade com o professor Pietro agora, falando de protocolo e a gente falou um pouco de nutrição de vaca. Então isso é um casamento perfeito e, assim, um evento com o público fantástico. Se você que é daqui do Mato Grosso do Sul foi convidado e não veio, perdeu. Não deixe de vir no próximo. O médico veterinário Igor Mota também trouxe tudo sobre os protocolos da Ourofino e novos estudos que mostram a eficiência da linha de reprodução da empresa. O uso da pré-sincronização, por exemplo, utilizando o sincrogesto injetável, dez dias antes da inseminação, tanto na IATF quanto na transferência de embrião em tempo fixo, também uma estratégia nova, trabalhos recentes. O uso do sincroforte no momento da inseminação é uma outra estratégia que a gente pode estar lançando mão para melhorar esse índice. Tem outro trabalho também com relação ao uso do Evol no D0, o Evol que é um vermífico, a base de sulfox de albendazol associada à ivermectina. Então tem bastante coisa nova aí para a gente compartilhar com os parceiros. E sabendo que conhecimento nunca é demais, é preciso ficar atento a cada aprendizado, para depois aplicar nas fazendas em busca de uma melhor performance. Hoje a gente trabalha ali num grupo grande no centro do Pantanal, uma região bastante distante. E já faz um tempo que a Orofino vem dando essa assistência para a gente lá, uma área de muita dificuldade. E hoje, trazendo a gente, tendo essa oportunidade de estar participando de um evento aqui na cidade, essa proximidade do campo, mostrando os produtos, trazendo essa informação para a gente, é ímpar essa experiência. Muitas vezes a gente está no dia a dia, no campo, está em busca do resultado e acaba não buscando novas tecnologias, novas ferramentas, novas formas de visualizar o resultado e acompanhar também como que está o resultado, de modo geral, da reprodução a nível Brasil, a nível Estado. Então esses eventos nos trazem novas ferramentas e nos ajudam a como buscar o resultado de uma forma mais assertiva. Um evento como esse a gente só tem a agregar, tanto como conhecimento, novidade e troca de ideia com o pessoal, é o mais importante, tentar absorver o máximo possível que sirva para a gente, quanto que a gente consiga absorver do pessoal que está presente no evento. São os que te entregam, como dizemos, mais cuidado, os produtos são mais dente. Quer rever essas e outras reportagens? É só acessar o nosso canal no YouTube da Orofino Saúde Animal, só não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar todas as atualizações. Bom, e quem investe em ferramentas reprodutivas para acelerar o ganho genético do rebanho e aumentar a produtividade, não pode esquecer da nutrição dos animais. Isso porque falhas neste manejo podem comprometer muito os resultados. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o pesquisador da APTA, Gustavo Siqueira, a APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócio. Para a vaca reproduzir bem, a nutrição é a base que vai te ajudar a ter um bom resultado. Então é extremamente importante para você que está nos dando, ter esse olhar para a nutrição dessa sua vaca, acompanhar o score corporal dela e tomar as decisões que você precisa ter para que essa vaca, tomar as decisões nutricionais para que você consiga fazer com que essa vaca tenha essa boa condição corporal. Então é extremamente importante para qualquer um hoje que seja um especialista em reprodução, entender de nutrição de vaca de cria. E é onde muitas fazendas falham? O que a gente vê, eu brinco, até falei isso na palestra, o que a vaca brasileira tem? Eu falei assim, ela tem fome 365 dias por ano. Isso é uma provocação para você. Se você olhar na maior parte das fazendas brasileiras, a vaca está abaixo da exigência dela ao longo de todo o ano. Então quer dizer, ela não está consumindo. Eu quero que ela tenha uma condição de pasto boa e o suplemento vai ser um complemento à nutrição dela. Não é que você tem que tratar com ração, isso e aquilo, não é isso que nós estamos falando. Mas eu vou atuar, tanto olhando para o pasto e manejando o pasto, que quando a gente fala em nutrição de vaca de corte, nós estamos falando 80% é pasto e 80% é ofertar uma comida em quantidade e qualidade para essa vaca. E a gente vai pincelar, ajudar ela um pouquinho com algumas estratégias nutricionais. Seriam suplementos fornecendo um proteinado, um saurea, um adensado na época da seca, que é um suplemento que ajuda a fornecer um pouco de proteína para ela digerir melhor a que é pasto. Ou às vezes um proteinado de águas ou um adensado, que é onde ela consome melhor os minerais, tem um aditivo para quê? Para ela desempenhar, mostrar essa condição, poder ter um status nutricional melhor e aí sim você tem um ótimo resultado reprodutivo. Então esse é o pensar no negócio de uma forma mais ampla e não só pontual. E o caminho para isso é a profissionalização das fazendas? Exatamente. Acho que o caminho para esse cenário, para você enxergar valor, para você enxergar que isso é o seu caminho, é você profissionalizar a fazenda. Profissionalizar a fazenda, a gente tem diversos degraus, diversos aspectos que você pode pensar nisso. Você pode profissionalizar a fazenda fazendo anotações num caderno e olhando tudo aquilo e ele tendo seus números e tomando suas decisões. Você pode comprar um programa do mais caro que existir para fazer isso. Não é o programa que você vai estar, é como você olha para o seu negócio. Então eu já vi fazendas com ações profissionais que o cara controla tudo na cadernetinha, mas depois ele senta, passa e olha aquele número que ele gera. Entendeu? Aí ele vai falar assim, eu fiz isso e deu certo, melhorou o meu resultado, valeu a pena, foi bom. É isso que a gente precisa ter com base no número. Não adianta você ficar aí me olhando e falar assim, ah, mas isso não funciona. Então assim, desafie que não funciona e testa um pedacinho, um pouquinho no norte da sua propriedade, comece a enxergar por esse olhar de organização e de ver que o uso de tecnologias e processos bem estruturados na fazenda, da forma mais simples possível, que funciona. Aí você controla. O importante é você controlar, porque se você não mede, você não consegue melhorar. Então você tem que profissionalizar no sentido de ter seus números, medir, para aí você enxergar valor naquilo que você está usando, naquela técnica ou naquela tecnologia que você está usando. Pausa aqui no Ouro Fino em Campo e em instantes estamos de volta com muito mais. Já imaginou adquirir conhecimentos de forma prática e rápida e ainda poder impulsionar o seu negócio? Conheça o Ayuse Saber, a plataforma de aprendizagem da Ouro Fino Saúde Animal. Atualize suas habilidades em gestão de pessoas, negócios, competência técnica e cuidados com os pets. Prepare-se para a melhor experiência de aprendizado. Acesso simples e tudo gratuito. Comece agora. Ayuse Saber. Abusar da sabedoria é iluminar sua trilha de conhecimento. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.